No prazer do nosso Brasil, estamos no prazer do norte, na praça da prefeitura de Mãe Arrani, que conduz essa liberdade religiosa de uma cidade, a liberdade religiosa do direito universal, e a sagrada declaração universal dos direitos humanos e do homem desde 1948. Irmã Arrani, à frente desse movimento lindo de respeito e irmandade. Estamos aqui, né, no sétimo ano, quinto dia nacional de combate à intolerância religiosa, né, toda cidade faz isso, esse movimento está comemorado, né. Irmã Arrani, esse movimento idealizado pela senhora, pela entidade, como um todo... Ele foi idealizado, ele achou o Vida de Recife, está legindo. Hoje, a cidade do Azevedo do Norte abraça esse movimento, né, e estamos aqui juntos por várias entidades, todos os segmentos religiosos, a gente tem adeptos da Igreja Católica, adeptos da Igreja Evangelica, o Fanta e o Tandoblé, né, estamos todos aqui juntos, unidos, pelo direito e pelo respeito a toda a universidade que é a gente. Seu José é presente também, aqui, diante, reverenciando, me dizendo o seguinte, esse momento, qual a importância desse momento para a Irmã? A importância desse momento é a gente estar com nossos irmãos de fé, levando para eles que nós, de banda e candomblé, temos os mesmos direitos, como sacerdotistas, como sacerdotistas, as nossas práticas religiosas. Então, é isso, que a gente vem aqui, de força, cobrar nossos governantes, esse respeito, esse respeito. Isso é muito difícil, mas o que nós estamos pensando nesse mundo? E, Marlene, também o momento de oração, a sua mensagem para esses momentos difíceis de nossa nação, do nosso mundo? A minha mensagem é que Deus, o povo, o pai de todos, o xalá e o banda, né, que traga para todos nós o caminho, o caminho para que a gente caminhe com paz e com todos os segredos da vida. Muito obrigado, irmã.